Olá, pessoal! Gente, hoje eu vou fazer uma sobremesa de abacaxi. Na verdade, é de gelatina de abacaxi. Pra começar, eu vou dissolver a gelatina aqui, ó, em 150 ml de água quente. Agora eu vou esperar um pouquinho, que é pra poder esfriar, que é pra não poder bater. Tá prontinho, gente, ó, já tá frio. E agora eu vou colocar aqui, vou colocar uma caixinha de creme de leite, e vou colocar a mesma medida, gente, de leite condensado. Vou colocar aqui. Pessoal, e a gelatina? Aquela gelatina de caixinha. Vamos pegar uma de abacaxi. Aí você escolhe o sabor que você gostar. Prontinho. Agora eu vou colocar nesse potinho aqui, ó. E agora, gente, eu vou levar pra gelar. Daqui umas duas horas eu volto mostrando pra vocês como que ela ficou. Pessoal, voltei. A sobremesa tá pronta. Olha só, gente, como ficou bonita. Gostou, né, gente? Ela ficou uma delícia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.